Canal Traliga, deu prazer em receber um representante que tem história nos Emirados, tem história no Japão, tem história em Portugal e não tem nem 30 anos, né Caio? Seja bem-vindo. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando com você e, claro, é muito feliz de poder estar conversando com você e poder passar um pouquinho da minha história pra todo mundo aí. É, porque há um tempo eu falei com o Lucas Mendes, que até vai jogar a final da Copa da Ásia. Tem história pra caramba no Catar. E é legal conversar com ele que ele viu a evolução das coisas, como tudo aconteceu. Dá pra dizer mais ou menos de uma forma similar contigo com relação aos Emirados Árabes, né? O futebol daí, né? Sim, sim. Já cheguei a jogar contra ele também. É um bom menino e tô feliz por ele também, por ter chegado na final e eu vou estar torcendo por ele. Agora, vocês têm mais de 100 jogos pelo Charger, mais de 100 pelo Alain, se eu não tô falando besteira. Você começou super cedo no Cachima que é raríssimo alguém começar cedo e bem, porque no Japão é um futebol chato, exigente, disciplina absurda. Vejo muita gente falando aqui que o primeiro ano sempre quebra a cara. Você foi campeão lá, tipo... Não sei se dá pra ranquear os clubes, mas o Cachima é, se não o maior, um dos maiores do Japão. Jogou no Benfica, não tem nem 30 anos. Assim, dizer se você imaginava que a carreira ia ser assim até os 30, até os 20 e pouco, acho que é meio improvável, mas tinha alguma ideia de como seria essa trajetória que acho que pouquíssima gente consegue fazer o que você fez, né? Cara, pra ser bem sincero, é como eu falo sempre, eu fiz o inverso dos jogadores, porque eles costumam jogar no Brasil, ir pra Europa e depois, no final de carreira, vim pra Ásia. Eu não. Eu comecei na Ásia, fiz uns bons anos no Cachima, depois fui pra Alain, acabei indo pra Europa e voltei pro Charja. O Cachima em si é um dos melhores times pra mim, na minha opinião, no Japão, tem muita tradição e fui muito feliz ali, joguei três anos e fui muito feliz. Então, tive uma boa passagem lá, fiz bastante gol também, ajudei a equipe, fui campeão. E no Emirados também a mesma coisa, vim pro Alain, consegui fazer meu nome, depois fui pro Benfica e agora no Charja novamente. Então, assim, foram os quatro clubes que eu passei, que é muito grato a toda a equipe, A todo o clube e foi um trabalho bem feito, onde eu fico lisonjeado de ter chegado até onde eu cheguei. Agora, hoje em dia talvez seja mais comum, mas você virou profissional no Cachima, é isso? Isso. Era mais provável eu, assim, conseguir virar profissional. Então, é uma história bem legal que eu conto pra todo mundo, né? Eu fui pra estudar na escola, chamada Chiba Kukusai, e fiquei por ali nessa escola por dois anos e meio, fiz teste no Jeff United, fiz teste no Verde Tóquio e fiz teste no Cachima. E no final de tudo, os três queriam e acabei optando pelo Cachima. E me profissionalizei lá com o Toninho Cerezo. Mas, não, peraí, você estudou em escola, é isso? Japonesa? Estudei em escola, Chiba Kukusai. E o futebol escolar, o universitário é muito forte lá, né? Mas você foi já sabendo que ia virar jogador ou não? Nada a ver. Não, na verdade eu fui mesmo pra estudar, né? O pessoal fez um teste na cidade do lado, em Birigui, que é do lado da minha cidade. E eles me chamaram pra ir lá pra estudar e poder jogar os jogos interescolar, né? E aí, claro, eles falaram que se houvesse uma oportunidade ia levar a gente pra fazer teste nos times profissionais, mas nada era certo. Tanto é que eu só fui fazer teste mesmo nos meus últimos três meses de escola. Eu fiquei três anos lá. Caramba, mais diferente na tua história. Eu não sabia desse começo. É. Porque esses torneios escolares transmitem na NHK e tudo. É um negócio gigante, né? Chegando nas finais, né? Sim. E por incrível que pareça, nesse ano que eu consegui fazer os testes, a gente chegou em quarto. Chegamos em quarto lugar e foi onde o tipo da Kokusai chegou mais longe e acabou coincidindo do Cachima e os outros times pediram pra fazer teste. Mas vamos lá. A tua realidade, então, era no interior de São Paulo antes, é isso? Isso. Arassatuba, interior de São Paulo. Arassatuba, do lado do de Birigui, né? Que nem você falou, calor absurdo. Muito. Empresa de ar-condicionado que é famosa de lá, né? Sim. Mas que caminho diferente. Mais brasileiros também foram jogar na época com você, estudar com você lá no Japão? Sim. Na minha época, junto comigo, foi o Bueno, né? Ele até jogou no Cachima, jogou no... Jogou no... É... No Viseu Kobe. Jogou no Cachima, ele foi pro Atlético Mineiro, depois voltou pro Cachima de novo e agora, se eu não me engano, ele tá no Cachio Arreissol. Bueno, zagueiro. É. Eu não tinha ouvido histórias, assim, de importarem jogador já pra chegar na escola e jogar, assim, né? Você chegou a encontrar outros também, brasileiros de outras escolas? Encontrei. Encontrei o Thiago, que ele se profissionalizou também no Nagoya Grampas, só que ele acabou saindo. Teve o Bruninho, que foi antes de mim, que é de Arassatuba também, se profissionalizou no Kofu, no Vento Forte Kofu, e acabou lesionando o joelho e depois não voltou mais e ficou por alguns times no Brasil. Mas tem bastante história, assim, esses japoneses irem pro Brasil e pegar alguns jogadores pra levar e poder dar oportunidade. Agora, como é que você se adapta pra chegar lá? Porque eu não falo japonês, imagino que você não falava lá, o pessoal não fala muito inglês. É, bem difícil, né? Era mais japonês mesmo que eles falavam, e como eu tinha o Bueno, então acabava que eu só ficava conversando com o Bueno. E no começo foi bastante difícil, eu até falo bastante nas minhas entrevistas que nos primeiros sete meses eu só comia arroz, que é tipo maionese, porque eu não comia comida japonesa nenhuma. Então era só isso. E acabou que... Tem uma fase gostosa que eu gosto de falar, porque eu passei um perrengue, mas me serviu de muito aprendizado também. Então, nesse caso, agora é compreensível sua adaptação no Kashima Antlers, porque em clubes menores já é difícil, lá com uma exigência, com um público. Time que precisa ganhar, né? Caramba, que história diferente. E deu muito certo lá. Você falou que a trajetória foi um pouco atípica, porque começar lá agora entendendo o antes disso faz sentido, mas você acabou indo pros Emirados cedo, né? Sim. Eu acabei indo pros Emirados cedo, eu tinha uma proposta do Porto em jogo, né? Mas acabei optando pelo Emirados, porque até pela necessidade, né? No Kashima eu tinha um contrato bom, mas como o povo fala, né? Não pode deixar o cavalo passar, então acabou que o Alain veio oferecendo mais. E também o Porto, a opção que eles tinham era só pra daqui a seis meses. E o Kashima já queria pra agora, porque precisava jogar as chantas da Asa e tal. Então acabou que eu optei pelo Alain pra poder jogar e fazer a vida. Agora, também não é comum chegar jovem nos Emirados, né? Hoje em dia tá chegando um ou outro. Hoje em dia mais. Hoje em dia mais eles estão fazendo muito... Eles estão fazendo muito residente, né? Estão trazendo muito a garotada com idade mais nova, mais baixa, pra poder, depois de cinco anos, naturalizar. É, então eu já falei com o pessoal que joga no Diba, outros clubes, aí que chega bem novo, eles pegam os caras bem na base mesmo, já pegam os moleques bons. Você não pegou nenhuma dessas épocas, eu imagino, né? Não, não peguei. Eles começaram, se eu não me engano, tem uns dois, três anos que eles começaram a fazer isso. Então acabou que eu cheguei em 2016, então não peguei essa fase. Mas cheguei num momento bom, cheguei novo, né? Pude aprender bastante. Como eu falei, eu fiz o caminho inverso. O povo vem pra cá no final de carreira, eu vim no início e consegui fazer meu nome aqui. E graças a Deus, tô muito feliz aqui. É, e eu puxando o gancho do Lucas Mendes, ele chegou a fazer mais a trajetória mais tradicional, mas foi cedo também pro Qatar, depois de jogar na Europa. E se estabelecer num lugar não é fácil, né? Muita gente às vezes pensa, ah, não sei o que lá. Tem uma entrevista que eu tive com o Diego Jardel e ele fala, Jorge, esse negócio do cara não se adaptar, não é assim. O jogo é diferente, é difícil. A cobrança é gigantesca porque você é o cara que tem pra resolver. Como é que foi pra você lá em 2016? Isso conta muito, né? Isso conta muito. Eu acho que, creio, por eu ser novo, não me afetou tanto, né? Então eu só queria saber de jogar bola, só queria ser feliz dentro de campo. E quando eu entrava dentro de campo, então eu acabava esquecendo tudo. Então a adaptação em si foi um pouco difícil, mais fora do campo do que dentro. Pra se acostumar com a religião deles, né? O jeito de se vestir, né? As esposas não podem sair com o braço pra fora, a perna pra fora. Então acaba que é um pouco diferente na vida pessoal. Mas na vida, no futebol, foi bem fácil porque colocou ali dentro das quatro linhas, eu sou feliz e esqueço tudo que tá pro lado de fora. Agora, você começou pelo Alain. O Alain fica em qual Emirado, no fim das contas? Fica em Alain mesmo, em Abu Dhabi. Fica em Abu Dhabi, isso. É muito diferente de onde você tá agora, em Xaja? Cara, a cidade em si é diferente, né? Mas as tradições, as coisas deles são tudo iguais. Mas a cidade tem um pouco de diferença. Porque uma dessas papos que eu falei com o Diego Jardel faz três anos já. Ele tava no Ajman. E ele fala, é diferente. O pessoal conhece Abu Dhabi, Dubai. São outros Emirados. Mas ele fala que uma coisa que era interessante de estar no Emirado não tão famoso, que no fim você era o time do Emirado. Acho que acaba sendo o caso aí, né? Sim, sim. É, se você for ver, se você for comparar Abu Dhabi com Dubai, você sente a diferença. Porque Dubai é uma cidade mais turística. E Abu Dhabi já é uma cidade mais calma, mais tranquila. Mas não que Dubai seja sujo, mas é uma cidade mais limpa, mais calma. Então acaba que o pessoal sente essa diferença. Mas você agora, você joga e mora em Xaja mesmo, certo? Mora em Xaja. É 20 minutos de Dubai, pertinho. Ah, puta, né? Pra quem é de São Paulo, 20 minutos não sai nem do bairro. É. Agora, você chega cedo, vamos lá. Você chega num clube que tem uma pressão absurda no Japão. Tem muito cara famoso aí que não deu certo lá. Muito, mas muito mesmo lá no Caxima. Aí também deu certo. Você imaginava que ia dar certo, tão certo na época do Alain. Porque uma coisa que eu gosto de ver nas ligas da região do Golfo, principalmente na Liga dos Emirados, você pode até me contradizer, mas eu acho que é uma das ligas mais equilibradas de Primeiro Liga. Porque você pega no Qatar, você sabe mais ou menos quem vai estar lá na frente e os outros estão bem mais abaixo. Nos outros países volta também. em Bahrein também. Aí, claro, você sempre tem uns dois ou três que estão lá pra cair. Mas os demais, os jogos são sempre muito equilibrados, né? Sim, sim, é muito isso. Agora, de uns dois, três anos pra cá, começou a equilibrar muito. Até em 2016, quando eu cheguei, ali era Alain, Shabab, né? Aluada, era três, quatro no máximo. Aí, de um tempo pra cá, de uns dois, três anos pra cá, equilibrou bastante. O pessoal começou a contratar bem. Então, acabou que o campeonato ficou mais forte e mais equilibrado. Ah, então até um gancho, então. Quanto mudou de quando você chegou lá em 2016 pra agora em 2024? Porque quem passou no Qatar, Bahrein... Bahrein talvez não mudou tanto, mas Qatar mudou muito, né? Uhum. Qatar mudou muito. E, tipo assim, se você for ver, a gente jogou contra... Eu joguei contra times do Qatar, times da Arábia Saudita. Realmente, eles têm uma qualidade a mais, mas que nem agora. A gente jogou três jogos contra times da Arábia Saudita e batemos de frente. Então, não senti tanta diferença assim. É, talvez agora, esses times bancados pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita, de fato, fiquem mais difíceis. O Mundial mostrou que também não era necessariamente isso, mas chegou ainda mais capital. Qual que é a realidade do Charja hoje? Porque existe ainda uma disparidade muito grande, eventualmente, com esses outros que você falou no começo? Com certeza. Existe bastante. É assim, como eu falei, aqui eles não trabalham dessa maneira, igual o Arábia Saudita está trabalhando. Com o governo, o príncipe, injetando dinheiro. Mas o time está bem equilibrado. Tem quatro ou cinco times que estão ali brigando pelo primeiro e segundo lugar. Então, acaba que o campeonato em si já fica mais forte. Sim. Aí, no meio desse período todo... Pô, você chega a jogar Mundial pelo Olaín, né? Por exemplo, acho que é um marco na carreira de um atleta. Eu já entrevistei gente que jogou pelo time da Oceania e foi um marco também. Porque, no fim, é um momento raro. Não sei como foi para ti esse momento que você viveu uma carreira meio longe, às vezes, dos holofotes da que a galera está acostumada, né? Sim. É, o Mundial, como eu falo para todo mundo, foi um agir de Deus na minha vida e na vida do clube, né? Porque o feito que a gente fez, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Nunca o Olaín tinha feito, né? E a gente conseguiu chegar na final, jogar contra o Real Madrid, ganhar de River Plate, do time da Tunísia. Então, acaba que foi um histórico. E, como eu sempre falei, a gente começou o primeiro jogo perdendo de 3x0. E conseguimos buscar o jogo. Começamos perdendo o primeiro jogo de 3x0. Como a gente era país sede, né? Então, acabou que a gente entrou. Na verdade, a gente entrou de gaiata, né? A gente era país sede. E aí, acabou entrando no Mundial por ser o país sede. E, no primeiro jogo, a gente já estava tomando 3x0 no primeiro tempo. A gente voltou para o vestiário. Meu Deus, como é que vai? E eu pensando, cara, a gente não pode sair assim. Não é porque a gente é país sede. A gente estava perdendo para um time, se eu não me engano, da Nova Zelândia. O povo falava que o pessoal trabalhava de manhã e treinava de noite. Então, acaba que era meio que vergonhoso para nós. E a gente pensava, será que a gente vai sair agora e tal? E acabou que a gente conseguiu buscar o jogo. E, no final de tudo, a gente chegou na final. Jogando contra o Real Madrid, que foi um sonho ali para mim. E até um sinal de alerta dizendo para mim mesmo que, pô, eu consigo jogar na Europa. Porque eu joguei contra a River Plate, fui bem. Joguei contra o time da Tunísia, que era só negão forte. E joguei contra o Real Madrid. Então, eu pensei, acho que dá para eu arriscar na Europa. E, graças a Deus, coincidentemente, veio os times da Europa querendo. E eu acabei optando pelo Benfica. Ah, então, realmente, isso faz a diferença, então, no fim das contas, né? Sim, faz. Na sensibilidade na carreira mesmo. Com certeza. Porque eu acho que é que nem o caso do próprio Kashima, né? Quando chega numa final no Japão. Acho que foi no Japão, né? Que o Kashima chegou na final também. Muda um pouco o perfil quando enfrenta um time europeu. E joga bem também. E o pessoal, opa, pera aí. É, e eu tive até amigos, né? Eu tive até o Dez, que era o Shibazaki. Ele acabou indo para a Espanha, justamente, creio eu, por causa do Mundial, que dá bastante visibilidade. Interessante, porque aí, em vez do Porto, você vai para o rival. Era o rival do sul do país. Como é que foi jogar em Portugal? Porque você tinha dúvidas se, de repente, ia funcionar ou não? Porque já estava há tanto tempo fora de um mercado, às vezes, mais conhecido. Então, como eu falei, né? Esse Mundial acabou me dando uma expectativa a mais, para dizer para mim mesmo que, poxa, eu consigo jogar na Europa. Porque joguei contra o Real Madrid. Não é que eu não senti diferença. A diferença teve, mas, poxa, eu consigo jogar. Eu sentia que eu conseguia jogar. Então, acabou que... E também pelo interesse do Benfica. Eu já tinha o Porto querendo também. Tinha Shakhtar. Tinha vários times do Brasil também querendo. E acabei optando pelo Benfica, porque o Rui Vitório me ligou e falou que queria contar comigo. Então, eu pensei, poxa, se o treinador quer contar comigo, eu vou aqui. E aí, assim que eu cheguei, um mês antes de eu chegar, ele foi mandado embora. Pô, parece o Brasil, né? É. E acabou sendo... Meu novo treinador acabou sendo o Bruno Laje, que eu não prefiro não me dar oportunidade. E acabou que a minha passagem pelo Benfica foi um pouco rápida por essa questão. É. Faz parte, né? Acho que é... É o fato também. No clube tem uma pressão grande, né? Isso aí também tem o fator sorte, mas é coisa que você imagina mais no Brasil, né? Que, tipo... E eu vejo muito de jogador, talvez não nesse canal, nos outros que eu tenho, que pode parecer com pouca coisa, mas o treinador entrar em contato, bater esse papo, tudo ajuda a convencer. Ah, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu mesmo, quando eu cheguei no Caxima, eu fiz teste e o Toninho Cereza chegou e falou Garoto, lembro como se fosse ontem. Ele, Garoto, eu preciso de você, eu sinto que você vai me ajudar, então eu quero contar com você. E eu já estava quase certo com o Verde Tóquio, porque eu já estava treinando dois meses, dois dias da semana eu saía da escola para poder ir treinar no Verde Tóquio. Então já estava quase certo e o pessoal, a gente vacinar, vacinar na última semana e nada. E aí quando eu fui no Caxima, o Cereza falou comigo, eu falei, não, professor, se você vai contar comigo, eu vou fechar aqui então. E os próprios diretores da escola que eu fui, eles falaram, olha, aqui no Caxima você não vai jogar. Você só vai ficar no banco ou aí lá. E vai para o Verde Tóquio, porque lá a gente conhece o pessoal, eles vão te dar oportunidade. A segunda divisão não é primeira. Então acaba que você vai ter mais oportunidade. Eu falei, não. Na minha cabeça, eu pensei, eu já conversei com ele, ele me falou que vai me usar, então eu vou ficar aqui. E dito e feito. Fiquei só, se não me engano, os três primeiros jogos fora, né? Ele só me levava, botava para aquecer e me cortava só para eu sentir a atmosfera. E aí no quarto jogo ele me colocou e eu entrei e nunca mais saí. E até faz sentido o comentário deles do Verde Tóquio, né? Você tem o goleiro lá do Verde Tóquio agora que subiu, que era da base do Corinthians. Teve bastante chance lá, mas você quis almejar o maior, né, cara? Não tem como. Com certeza, com certeza. Mas realmente, é que é raro entrar jogo tão novo. Até acho que japonês é meio raro, assim, entrar novo, assim, né? É, tem alguns, porque também a japonesada, a maioria joga até o limite, né? No Kashima mesmo, na época que eu cheguei, tinha o Gassawara, o capitão, o Sogarrata, que era o goleiro. Jogaram, se não me engano, até os 42. Pessoal vai longe. Japonês tem força. É culpa do Kazumiura, tá mostrando que até os 50 e pouco dá, tá deixando os outros desculpas. Isso aí não para nunca. Mas, pô, aí, essa falta de espaço do Benfica que justifica a tua volta pros Emirados, no fim das contas, então, é isso? Com certeza. Creio que também foi um pouquinho de falta de paciência da minha parte, né? Por ter passado por Kashima, Alain e sempre ter jogado. Não gostei muito de ter ficado por tanto tempo assim no banco e sabendo também que eu tinha qualidade pra poder jogar e sabia que era injustiça do treinador. Então, acabou que eu, conversando juntamente com o presidente, optei por sair. É, mas nada garante também que se você tivesse ficado lá, teria essa chance de jogar, né? Com certeza, é o que eu penso também, que nem eu falo até pra algumas pessoas que perguntam, mas por que você saiu e tal? E logo depois, porque, tipo assim, quando eu pedi pra sair, o Bruno Laje tinha acabado de renovar mais quatro anos. Então, eu pensei, poxa, ele vai ficar aqui quatro anos e é o meu tempo de contrato. Eu não vou jogar. Se ele não me dá oportunidade agora, ele não vai me dar oportunidade depois. E aí, justamente dois meses depois, ele acabou sendo mandado embora e veio o Jorge Jesus. Talvez, se eu tivesse mais... Por isso que eu falo, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, talvez poderia ter tido mais oportunidade. Mas você viu o cara renovando quatro anos, só se você jogar de ponta, só foi ponta de banco, né? Porque não tem outra. É verdade. E por estar acostumado também, né, Mirados, né? Já conheceu o futebol, né? Minha família gostar daqui também, acabou que eu optei por aqui. Porque até tive alguma oportunidade de ir para um partido do Brasil, mas optei por voltar para o Emirados, que é onde eu me sinto feliz. E agora, aí sim, engenheiro de obra pronta, dizer que, olhando os números agora, faz muito sentido a tua volta, mas para um clube diferente. É muito diferente uma estrutura de uma Wally, de um Charger, dos outros clubes em geral, assim? Olha... Você me falaram que a do Xababa Wally é bem grande, porque foi até fusão de dois clubes, né? Sim, sim. A do Charger também, porque o Charger era a Charger somente e acabou juntando com o Xababa. Então acabou que ficou essa junta, fez essa junção aí e também ficou maior. Mas eu creio que a estrutura da Wally é uma das melhores que tem. É que, assim, não tem estrutura da Wally, né? E no Brasil você pega uma estrutura precária e um São Paulo, um atleta de Paranaense. Não, aqui eu creio que está bem avançado nessa questão. Onde a gente foi, onde eu fui jogar, os vestiários são muito bem feitos. Então acaba que eu creio que a estrutura de cada time tem... Cada um tem a sua, mas está bem avançada. Agora, existe a ambição do clube de ter as conquistas que nem do Alain, do Al-Shababa, do Al-Azam. Acho que a sua também, até pela quantidade de jogo, de já ter conquistado bastante coisa aí. Qual que é esse momento de cair o Lucas em 2024 agora e até mesmo do clube? Você pode falar alguma coisa em nome do clube, né? Cara, 2023 foi um dos melhores anos da minha carreira, né? Onde eu conquistei quatro títulos e pude ajudar a equipe com bastante gols e assistência. Para 2024 não é diferente. A gente está... Começamos um ano não tão bem, mas temos ainda a chance de chegar ali, de estar em cima. E a vontade que eu tenho é de sempre estar ganhando, sempre estar ajudando o Charger e isso não é diferente. Espero poder, nessa segunda fase aí, ajudar o time com gols e colocar o time no lugar que ele tem que sempre estar. Porque vaga... Os do topo pegam vaga nas Champions Asiáticas, certo ou não? Isso. Quantos pegam? Campeão da... Se eu não me engano é três e campeão da Presidente de Capo também. Mas peraí... Campeão da Liga, segundo, terceiro e campeão da Presidente. Pô, tem bastante vaga. É mais estratégico ainda. São quatro vagas. Isso. E tem expectativa todo ano é acabar jogando a Champions no fim das contas, né? Porque... Com certeza. Essa é a nossa mentalidade, né? Sempre estar ali em cima, ganhando campeonatos e também participando da Champions, que eu creio que é uma vitrine muito grande pro time. Agora, você jogou no Japão, que viu a longevidade dos caras. A gente contando tudo isso de currículo que você tem, quem tiver curiosidade vai ver os números, que é impressionante. Nem sempre, que nem você falou. Não teve no Benfica porque não teve oportunidade. Se tivesse, muito provavelmente teria repetido. Mas tudo isso sem ter 30 anos, né, cara? Acho que até é cedo perguntar o que você pensa até quando jogar. Porque tem muito chão ainda, né? Cara, tem, né? Eu costumo falar que eu quero jogar bola até quando eu não estiver atrapalhando, né? Porque na hora que eu ver que eu já não tô mais fazendo o que eu sei fazer, que é driblar, que é dar uma assistência, fazer gol. Aí eu já vou optar por encerrar a carreira. Mas, assim, como você falou, é muito novo e com grandes números, graças a Deus, né? Eu tenho trabalhado bastante o tempo todo pra poder estar fazendo gol, estar ajudando a minha equipe, porque eu sou um cara muito agudo, né? Eu procuro sempre o gol. E eu acho que isso é uma diferença minha, porque eu gosto, cara. Eu sou feliz dentro de campo. Quando eu tô dentro de campo, eu não consigo pensar nada além de estar ali, de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu amo. E é uma alegria imensa pra mim. Então, acaba que as coisas acontecem naturalmente e, graças a Deus, eu consegui chegar nesses números e espero poder, ainda em cinco, seis anos de carreira que falta, poder dar o meu melhor pra poder alcançar números maiores. Isso se não for mais, né? Claro que é uma escolha tua também e também da condição física que tiver, mas os números não mentem a regularidade que você tem. E como é bom, assim, tipo, que nem o caso do Lucas falando, o caso como o seu de abrir essas portas pra mercado pra brasileiro. Não que já não tivesse porta aberta, mas ser bem recebido, fazer o trabalho bem feito, que existe essa cobrança muito grande aí. É muito comum, tá no meio da janela, trocando o mundo do clube, porque se a gente estiver rendendo o que os caras querem, eles trocam, certo? Ainda mais os árabes, né? Que tem o dinheiro, então acaba que se não tiver rendendo, eles vão reformulando, vão trocando. E eu passei muito isso pelo Alain, eu vi quatro, cinco jogadores saírem em dois anos, aqui no Chartres a mesma coisa, vários jogadores chegou e saiu. E eu ficando, eu sempre ficando. E tem até uma coisa legal que eu sou o primeiro brasileiro a ficar mais de três anos no Chartres. Então acaba que... Eu acho que é legal falar com um cara que tem esse histórico, mas tem algum segredo pra ter ficado tanto tempo? Eu acho que não tem, né? Ah, creio que jogar bem, né? Jogar bem, ajudar a equipe, faz a diferença. Eu sou um cara também muito de grupo, então acaba que, creio eu, que ajuda bastante. E onde eu fui também, eu fui vitorioso. Então, creio que faz muita diferença, né? Mas no mundo árabe, o pessoal tem grana realmente e quer contratar esses caras campeões, vitoriosos, e não há garantia de que vai dar certo, né? E você realmente deu certo tanto no Alain quanto está dando aí no Chartres, né? Que acho que é... Sim, sim, é. Eu fico muito feliz, né? Porque... Com certeza. E acho que é uma coisa que eles sabem também, né? Porque, assim, quando eu fui no Alain, super dei certo, né? Eles viram sair vários jogadores e eu continuar. E aqui no Chartres não está sendo diferente. Entre e sai e eu continuo. Então, espero poder continuar mais e poder ajudar o Chartres a conquistar títulos, que é a nossa intenção nesse ano. Agora, a gente falando, puxando de novo o gancho de Lucas Mendes, puxando até o gancho de outros jogadores aí de Emirados que foram nacionalizados. Tem perspectiva disso? Sim, tem perspectiva. Eu estou aqui já há quatro anos. Janeiro de 2025, eu completo cinco anos. Já se fala um pouco, né? Já se fala na internet, eu vejo o pessoal falar, pedir para naturalizar. E eu só estou esperando. Estou esperando. É uma vontade minha, né? É um desejo de poder jogar pela seleção de Emirados. E ficaria muito risongeado se caso eles viessem a me oferecer a cidadania. E é interessante, né? Que eu falando com tanta gente na Ásia, muitas vezes o pessoal não tem noção do tamanho das seleções. Tipo, o Major Dane agora surpreendeu. Mas Emirados sempre montou um time bom, mesmo não tendo uma população tão grande. Acho curioso, né, cara? Sim, o Emirados está se reformulando. Com agora, eles deram algum passaporte para alguns estrangeiros. Então, acaba que, creio que em 2025 vai vir forte para tentar chegar na Copa do Mundo. Pô, então, eu costumo dizer que o canal aqui é pé quente. Entrevistei o Lucas. O homem chegou na final lá da Copa da Ásia. Com as grandes dias de ganhar em casa. Quem sabe no segundo papo a gente não fala. É de história muito melhor. Não que essa não tenha sido. Que essa tua história... Acho que a cara do canal... Na verdade, não a cara do canal. Mas a cara que todo mundo gostaria de ter. Um canal que gosta de mostrar quem está brilhando pelo mundo. Não necessariamente na Liga, na Premier League. Para mostrar que o mercado é gigantesco no mundo. Dá para ser muito feliz. Ter muito sucesso, creio que você está tendo. E, eventualmente, fazer caminhos diferentes, né? Isso, é verdade. É que acontece muito, né? Com muitos jogadores. Acabam fazendo sucesso em outros países. E não é tão reconhecido. Por ser fora do Brasil. E acabam fazendo história e sucesso em outros países. Bom, feliz demais de falar com um representante de história enorme aí. Tinha falado que o Rodriguinho tem muito creio do acesso. Mas você teve nessa exposição de pressão de ser campeão. Que é diferente. Sim. E, pelo visto, vai ter muito mais tempo para fazer isso, né? Sim. Com certeza. Se Deus quiser. Espero poder ganhar muitos títulos. E ajudar o Charger. E poder, se um dia, Deus permitir, fazer meu nome na seleção do Emirates também. Legal. E rodando isso, vou encher o saco do teu assessor de novo para a gente bater mais um papo para contar dessa experiência que, com certeza, também é outra experiência de vida muito interessante, né? Não só de carreira, né? Se Deus quiser. Show, Caio. Então, obrigado por ter topado bater esse papo aí e encaixar na tua agenda. Temporada agora volta com tudo. Expectativa grande, de fato, que o clube está aí mais no topo, para estar mais tranquilo. Mas, pô, feliz demais de falar contigo. Poder conhecer um pouco da sua história mais do começo, que eu não sabia e é super interessante. Bem diferente. O que mostra ainda mais que existem caminhos e caminhos, né? Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Estou à disposição, sempre que quiser conversar, bater um papo e falar sobre futebol. Pô, maravilha. Muito obrigado uma vez mais e até a próxima. Eu agradeço. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.